O que é o cara da chave? Tomou a chave dele Tomou a chave dele Para aí Eu falei que ia ligar Eu falei que ia ligar Está puxando o rebote? Está puxando o rebote? Por que você puxou o rebote? Por que está puxando o rebote? Olha lá Segura lá Puxou não Puxou não Liguei para o Pompel Pompel, tem que ver os vídeos que eu perdi Está tudo lá atrás Esconde lá na rua atrás Pompel, olha aqui o vídeo do rebote Tentaram me agredir Deixa com a gente Tem lá, está na rua lá atrás Tomou a chave do meu carro Vai devolver, fica tranquilo Vai devolver Não vai morar não Esse aqui é o homem A hora é? Isso Esculaste 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 Regote e parada ali Não dá não, não dá não A chave é sua A chave é sua O Lato já está errado que não tem Não está dizendo de onde é Já está errado o Lato que não está dizendo de onde é Irmão boa tarde, coordenador Ordem de serviço por favor Já está aqui no celular Mas não está com vocês aqui não portando Já está errado Já pode suspender a operação agora e liberar todos os carros aqui agora A ordem de serviço era para estar em mãos Era para estar em mãos Pode suspender a operação e liberar todos os carros que estão irmão Agora Suspeito A questão do bom senso aqui A questão do bom senso Tem que perguntar para ele onde está a minha chave Não, vai devolver Vai devolver a sua chave Vai devolver Ele é ele que pegou a minha chave aqui Calma aí Você pegou a chave de alguém amigo? Espera aí, espera aí De boa aqui De boa, de boa Você pegou a minha chave de alguém? Não, não, olha só Quem pegou a minha chave? Eu já peguei a minha chave A minha chave Quem pegou? Você pegou a minha chave? Vamos ver aqui Vamos lá, fala aí Na hora da abordagem eu pedi a ele a chave Não pode pedir amigo Não, eu pedi Você está errado Tudo bem, sabe por quê? Não pode, mano Não sei, sabe o que acontece? Já teve uma fuga aqui E quase atropelou a gente Aí a polícia resolve Não, tudo bem Aí só que eu pedi para ele O que eu pedi para ele? Aguardar o rebotista manobrar Botar e ia devolver a chave para ele Mentira, vocês já estavam aqui rebotando meu carro Mentira, mentira Aqui, já estava até no papel Você vai levar meu carro lá para Caxias Pode chamar o policial Mãozão, deixa eu falar aqui Sabe que você não pode meter a mão na chave de ninguém Não, 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 não Eu não tomei a chave, tá? Eu menti a ele Eu menti a ele E avisei para ele Com beleza, olha só Cadê a chave dele? Vamos organizar Cadê o rebotista? Não vai subir carro nenhum Não, tudo bem Tudo bem É que ele já baixou Já fez tudo Não sei se a gente vai ingressar com o processo administrativo Vamos resolver aqui Vamos resolver o processo Deixa a gente resolver aqui Aí depois a gente vê outras situações Ordem de serviço Era para estar em mãos Cadê? Cadê? Não, não, não Você tá pedindo Olha só A operação tá suspensa Ó Vamos dar a abordar ninguém mais Acabou ele Acabou ele Tá todo mundo com a chave? Eu não tô com a minha ideia Cadê a chave do carro dele, irmão? Tá com o rebotista Cadê o rebotista? Aquele lá? Aquele lá? Ache uma chave de um carro com o rebotista Ali ó De azul Manda revistar o rebotista aí Manda dar uma geral nele aí Aí manda a polícia revistar lá o rebotista lá Manda revistar lá e ver se tem chave Manda revistar e ver se tem chave Tá com a chave galera? É chave? Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Você tá com a chave dos outros Apropriação e débita, você sabe disso? Tá com a chave dos outros? Você tá com a chave do carro de alguém? Você tá com a chave do carro de alguém? Apropriação e débita Isso é apropriação e débita Pode sentar aqui Pera aí Senta aí Por favor É Pera aí A chave tá na sua mão Isso aqui é apropriação dessa Não pode meter a chave do carro de ninguém Quem te deu? Eu não 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 Pera aí Olha só Pronto A chave do carro Eu não vou pegar a chave de ninguém não É Cadê a criança? Vamos liberar a criança lá Vamos arrancar o laque ali Vem pela cala Vamos arrancar o laque todo aqui Vem cá Vamos tirar esse laque aqui agora Tem rebote aqui não filho Pode pegar seu carro Pode ir embora Pode ir embora você irmão Acabou a bagunça irmão Acabou a bagunça filho É Tá todo mundo com a chave de vocês? Vocês estão com a chave? Tá todo mundo? Tá todo mundo liberado irmão Acabou a operação Tá todo mundo liberado Agora tem o seguinte ó Vem cá A operação tem regular Totalmente É importante deixar claro que é o seguinte ó A operação irregular não tem ordem de serviço O lacre é mais uma vez um lacre errado Um lacre genérico Não tem Identificação no lacre Não tem autoridade Não tem autoridade Estadual Ou nenhuma autoridade de trânsito Lacrando o carro das pessoas Além disso Além disso Não tem bom senso Nós estamos ali Tirando criança de carro Tirando criança dentro do carro Deixando as crianças Estão tomando a chave das pessoas Então a operação está irregular Irregular O agente de trânsito Se achar que tem algo errado Altua Pode aplicar a multa Mas tem que liberar as pessoas Deputado Deputado A operação está irregular Correto? Irregular E os carros que foram apreendidos Vai continuar apreendidos Numa operação irregular? Isso não seria crime? Buscar o processo administrativo Junto ao DETRAN e a justiça Nós estamos colocando Nosso jurídico à disposição de todo mundo Deputado Meu voto é teu Aqui Esquece o voto Aqui e não deixa isso acontecer Sacanagem para a população irmão Levaram a chave Deixaram o carro aí Aqui ó Cadê a chave desse carro aqui? Cadê a chave desse carro? Não, não Olha só Cadê a chave desse carro aqui? Cadê o dono desse carro? Já foi embora ele? Já foi embora Vamos fazer contato Vamos fazer contato pra ninguém buscar o carro dele Levanta quem é o dono desse carro aqui Vamos fazer contato pra gente ligar Meu irmão Tem uma rua ali na frente ali Que deve ter uns 10 rebotes ali para ali Tudo na contramão Tudo na contramão Localiza o dono desse carro aqui ó Localiza o dono desse carro A van ali está fazendo o motor O reboque lá também Vai ficar quieto Não 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 Vou mostrar o vídeo Tem que fazer milagre e voltar a andar O cadeirante tem que aprender a andar de novo Porque o Detro não deixa O Detro tirou o direito de ir e vir Você viu o cadeirante? Não Esse aqui é o O cadeirante tem que aprender a fazer milagre e voltar a andar segundo o Detro É bravo mano Ai Vamos juntos Esse aqui é o vídeo do cadeirante? Manda pra mim Manda pra mim assessoria o vídeo do cadeirante se tu tiver ai Tem que virar ai Aqui ó Amorim A operação está suspensa tá? Já falei com os lausinhos Deixa eu só resolver essa operação aqui Deixa eu só resolver isso aqui Deixa eu só resolver isso aqui Tudo na vontade no meu de Deus Eles falaram aqui Eles estão atuando por reboque não Lá na zona sul Porque lá é PL e a PL cancelou Não a gente vai acabar com essa porra no estado Olha agora Agora aqui Deixa eu falar uma coisa pra vocês daqui De coração Vem cá vem cá Vem cá olha só Se tem reboque na cidade hoje Nós conseguimos acabar com isso no estado Na capital É porque tem anuência do prefeito Porque existe um convênio prefeitura Com o Detro vai rebocar o carro de vocês Tem que cobrar do prefeito Tem que cobrar do prefeito Que cancele esse convênio Eu vou estar expondo o nome de todos os prefeitos Que estão fazendo isso nos seus municípios Inclusive aqui tem conivência do prefeito Nesse contrato com o Detro Pra rebocar o carro de trabalhador Então eu não sei nem o nome do prefeito aqui Mas... Abraozinho né Abraozinho é Abraozinho A culpa é dele pô Se tem reboque na cidade hoje A culpa é do Abraozinho Cobre dos vereadores Cobre de todo mundo pô Pra dar porrada no prefeito Pra poder acabar com esse contrato Obrigado tá cara Obrigadão mesmo Vamos pra dentro Cadê a chave pegou? Qualquer coisa liga pra gente tá? Obrigado irmão Irmão qual é o teu carro? Isso aí? Vai lá Vai com Deus irmão Tudo bem? Obrigado irmão Aqui no Tik Tok Obrigado Vamos tirar foto aqui Obrigado tá? Obrigado Continui assim vocês Conte com a gente Amém 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 Claro irmão Olha aí 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 Mais um carro que tava sendo preso De forma ilegal Olha aí Alan Mais um carro Que tava sendo preso De forma ilegal ó Que a gente liberou aí Menos uma covardia Aqui ó No município de Nilópolis irmão Boca de fogo naquele carro ali Vem Vem Cheguei aqui já Foto com um 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 Valeu irmão A gente vem em todos os partes Eu Deputado Alan Deputado Amorim Encontramos irmão A maioria dos caras trabalhadores Eu sou contra Sou contra Porque quando você tira um instrumento de trabalho De um trabalhador Aquela pessoa fica desempregada Quem vai sustentar a família dela? Quem vai sustentar aquela pessoa? Então tem que ter um bom senso Como ali agora Duas crianças Aquilo ele foi covardia irmão Duas crianças não tem bom senso A senhora entrando dentro de casa Agora A gente Nós queremos Nós queremos que vocês entendam uma coisa né Alan Nós queremos que vocês entendam uma coisa O estado O estado tem noventa e dois municípios Noventa e dois municípios Às vezes nós estamos na capital O nego liga pra gente Tá tendo aqui Quando a gente chega já acabou Não dá tempo São setenta deputados Quantos de vocês vêm fazendo isso? Ninguém Só você mesmo Só nós três Só que Às vezes a gente não dá conta Não dá conta A gente precisa de vocês como parceiro Porque Por exemplo A gente vai sair daqui Aí vamos pra outro município Aí daqui a pouco começa lá em Maricá Como é que eu chego em Maricá? Não tem como A gente está indo na medida do possível Vamos trabalhar em cima de regras Em cima da cartilha Em cima do estatuto Que nós estamos confeccionando Deputado Alan Lopes Deputado Amorim Deputado eu E a gente só quer parceria Agora É óbvio O que nós falamos Nós não somos contra as operações de segurança Porém Porém Com a orientação Com a educação Vocês vão estar Você vão ter o direito de vocês garantido por nós O vereador do nosso bairro não tinha que fazer isso Cobre o prefeito Para acabar com a operação O prefeito é o detetor Do poder do município Aqui ele pode falar assim Eu não quero a operação mais na minha cidade Cortar o convênio com o Detran Pô Sabe pra cá de que? Hoje a operação só visa lucrar Será que o prefeito está sendo conivente com isso? Pessoal Vocês viram que nós chegamos aqui na operação Operação regular Acabamos com a operação Devolvemos a chave de todo mundo Liberamos o carro de todo mundo Felizmente O proprietário desse carro Já tinha Indo embora do local da operação Nós não podemos ficar responsáveis pelo bem De um terceiro Ele vai ser removido pro pátio E a pessoa retira lá É isso Tomara que ela esteja na porta do pátio E retire antes de entrar Agora infelizmente O que a gente escutou aqui dos relatos É que era mais uma família Era mais um motorista com a sua família inteira Covardia Uma sexta feira Uma covardia Mas infelizmente A gente não conseguiu fazer contato com o telefone E aí Infelizmente A gente não pode ficar com medo das pessoas também O que fica o clamor aqui É o prefeito da cidade O senhor vai permitir, prefeito Que continue fazendo covardia Pro trabalhador Pobre Gente que está com a sua fritadeira Pra fazer o salgadinho Pra vender Pra ter o pão de cada dia dentro de casa O senhor vai permitir Quem está trabalhando Pra fazer o seu cachorro quente Levar o seu legume Acontecer isso Só covardia Não permita isso, prefeito Até porque, Alain O prefeito No lugar O prefeito, na verdade Tinha que zelar pelo seu povo Cuidar do seu povo Não deixar o povo entregue Essas covardias que vem acontecendo No estado do Rio de Janeiro Tem uma questão técnica que é preciso deixar claro A competência de trânsito É uma competência concorrente dos três entes federativos Mas, segundo o Código Brasileiro de Trânsito Só cabe ao município A remoção de veículos estacionados Parados irregularmente Então a fiscalização de estado de conservação Pneu e documentação Não é competência da prefeitura Lembrando, galera Ano que vem tem a eleição Se o prefeito continuar essa covardia Tire o prefeito Não vote nele É fácil Fácil Você tem o poder em suas mãos Continue confiando no nosso trabalho É por vocês que nós estamos fazendo isso aqui Muito obrigado pelo apoio de toda a população do Rio de Janeiro Vamos continuar Vamos continuar Vamos continuar Vamos continuar